Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu queria, nesse vídeo, dar um abraço especial para uma empreendedora da cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, Antônia Costa. Ela deixou um texto no Facebook que é muito verdadeiro, que é um depoimento, um desabafo sobre essa situação. Todos os empresários, microempresários estão vivendo quanto ao fechamento de suas atividades impostos pelo problema da pandemia. E ela diz que já está na hora de se pensar numa forma de reabrir as atividades comerciais, de garantir que, em se protegendo a vida, se proteja também a economia. Ela observa que, em cidades como Teresina, que recebem pacientes de mais de 300 cidades, tanto do Piauí quanto do Maranhão e do Pará, é justificado que haja esse fechamento. Mas, em algumas cidades do interior, do Nordeste do Brasil, não existe a menor necessidade, porque nem mesmo a estrutura de saúde para se fazer o atendimento existe. E não há casos, não há notificações consideráveis para justificar o fechamento. De qualquer modo, a responsabilidade por quem mandou fechar é a mesma de quem deve trabalhar no sentido de garantir o retorno da economia. E a Antônia observa que, infelizmente, a maioria dos políticos, eles apenas se repetem no poder, principalmente nas pequenas cidades do interior, onde os vereadores são sempre os mesmos, onde os prefeitos praticamente são sempre os mesmos. Se há alguma alternância, ele sai nessa eleição, na outra eleição ele volta, porque não existe renovação no espectro político dos municípios. Então, essas pessoas, pelo que se pode deduzir, elas não têm a menor responsabilidade, a menor condição de realizar uma ação dessa natureza, de retomar uma economia em frangalhos, como a que se encontra no Brasil, e principalmente aqui no Nordeste, no estado do Piauí, que é o estado mais pobre da federação. E nisso ela tem toda a razão. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu queria também comentar aqui uma afirmação que foi feita na rede social pelo jovem Pedro S. Paes, onde ele coloca o seguinte, que o governador do estado do Piauí, o senhor Wellington Dias, se apresenta como um defensor da vida, quando é para defender o fechamento das atividades comerciais, o isolamento social, por conta da pandemia. Mas a mesma atitude deste governador não se observa quando se trata de defender a vida de crianças que estavam por nascer, de mães que foram submetidas a partos de extremo risco e em condições completamente inadequadas na maternidade evangelina rosa. Uma média de 250 nati mortos por ano e cerca de 30 a 40 mães anualmente perderam as suas vidas nas dependências dessa maternidade, que é um hospital de campanha, só que é um hospital de campanha feito em 1974. Portanto, há quase 50 anos que está operando esse hospital, operacionalizando o recebimento de mães parturientes, parto de crianças. Então, é uma situação lamentável essa da maternidade evangelina rosa. Mas eu queria também complementar um fato aqui que no ano de 2011, mais precisamente pelo mês de dezembro, o governo do estado já recebeu a metade dos valores que estavam previstos, cerca de 40% dos valores que estavam previstos inicialmente para a construção de um novo hospital materno infantil em Teresina. Seriam 52 milhões inicialmente, depois foram acrescidos mais 17 milhões no governo Temer, chegando a quase 70 milhões de reais. Mas o governo do estado já recebeu 40% dos valores inicialmente previstos, cerca de 22 milhões de reais, para construir esse hospital materno infantil, tirando o atendimento às parturientes da maternidade evangelina rosa e levando para o hospital materno infantil. Só que apenas as fundações foram construídas ao longo de todo esse tempo, quase 10 anos, e com metade do dinheiro em caixa. Portanto, essa é a prioridade que esse governador dá à vida humana. é uma prioridade inexistente. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.